Fala galera, Guzmão na área, tô de volta com as nossas aulas de filosofia, cara, antes de eu puxar a rockzera toda aí que vem, você já sabe, essa história, o Luiz, cara, da edição do Fator, mano, ele falou que ia botar um efeito na minha cabeça aqui pra eu ficar careca, leque. Quem me conhece sabe que eu só uso cabelo grande, que eu nunca fiquei careca na vida, então se vocês estiverem me vendo careca aí no vídeo, normal, tá? O Luiz que tá me avacalhando, ele tá avacalhando geral, botou na cor de cabelo grande e tal, tá zoando, botou o Mário sem tique, o Mário não fica assim, ó, né, choalando enquanto fala, botou o Rafael com a cabeça pequena, tem um monte de coisa acontecendo aí, mas não deixa o Luiz trolar não. Puxa, vem, vem de vinheta, valeu! Povo, é o seguinte, a aula de hoje é uma continuação da nossa última aula, onde eu introduzi a filosofia helenística com vocês, e nessa aula de hoje eu quero tratar um assunto muito especial, muito importante pra gente. Que assunto é esse, Guzmão? Bom, é a caracterização da filosofia estoicista. O estoicismo, ele é uma corrente filosófica pertencente à filosofia helenística. Então isso precisa ficar muito claro pra gente, beleza? Primeiro assim, ó, a primeira pergunta que a gente vai se fazer é, Guzmão, por que que na filosofia helenística nós não estudamos, de certa forma, Platão, Aristóteles ou Sócrates, já que eles são os clássicos? Porque aqueles que estudaram o pensamento dos clássicos não apresentaram nenhuma mudança, nenhuma, não acrescentaram nada de novo à filosofia, apenas reinterpretaram ou continuaram essa tradição filosófica dos clássicos. E aí, de certa forma, não é o que nos interessa na nossa aula pro vestibular. O estoicismo, o epicurismo, o ceticismo e o cinismo são as quatro correntes filosóficas que compartilharam o interesse em comum durante o período helenístico. Guzmão, que interesse em comum foi esse? Bom, o interesse em comum foi oferecer uma resposta pro homem de como ele poderia, através da sua conduta, através de suas práticas, alcançar a felicidade. Beleza? Então isso é muito claro pra gente, isso é muito importante, tá? Que todas essas filosofias, todas essas quatro filosofias helenísticas vão ter essa preocupação e eu começo por uma das que eu mais gosto, por uma das mais tops, que é o estoicismo. O estoicismo, ele vai influenciar não só o período helenístico, como vai influenciar também a montagem e a configuração do Império Romano. Um dos grandes filósofos romanos, chamado Marco Túlio Cícero, será estoicista, né? Então, se der mole, até na Bíblia, né, pra galera que é cristã aí, acha uma menção aos epicuristas e aos estoicistas, né? Paulo ali, quando tá pregando na Europa, aquela coisa toda, tá? Não é, não vem ao caso na nossa aula de hoje. Mas eu quero começar com a filosofia estoicista. Guzmão, o objetivo da nossa aula hoje, então, é caracterizar a filosofia estoicista? Sim, cara. Sim, pessoa. Sim, aluno. Sim, aluna. Menino, menina, que está nos assistindo. É caracterizar, porque se você caracterizar, vai ser top. Você vai conseguir matar as questões do vestibular. E isso vai ser incrível, beleza? Então, como é que a gente começa falando sobre a filosofia estoicista? Bom, a gente começa da melhor forma. Embora a principal preocupação, a principal questão dos estoicos seja a ética, a ética não nasce do nada. Não é, não junta uma galera, vamos discutir aqui a ética e ver o que a gente faz. Não, não começa assim. A filosofia dos estoicos, eles usam uma metáfora pra descrevê-la, que é a seguinte, que é a metáfora da árvore. Toda árvore começa na raiz, né, a semente cria raízes e tudo mais, aquela coisa toda. E a raiz dos estoicos é o que eles chamam de física. E aí isso tem um dedinho do Aristóteles ali, porque é o Aristóteles quem começa essa tradição de preocupação ética, digamos assim. Se a raiz é a física, o tronco é a lógica. E por que o tronco é a lógica? Porque é o que dá sustentação, é o que permite explicar. Sem um tronco, uma árvore não permanece de pé. E é a mesma coisa essa filosofia. A ética, por ser os frutos, então, dessa árvore, ela não fica de pé se não for o tronco a sustentando. Se não for a raiz, providenciando nutrientes e uma série de coisas. Vai na aula de biologia, que o Mário daqui a pouco vai explicar isso. Providenciando tudo que é necessário pra que aquela árvore tenha uma boa continuidade. Fé, beleza? Então eles usam essa metáfora. Então a ética não surge do nada. Ela surge da raiz, que é a física, é sustentada pela lógica e tem como seus frutos, e aí sim, a ética. Beleza? Isso tem total semelhança com a filosofia aristotélica. Isso é muito importante pra gente. Aristóteles foi o cara que influenciou muito a maneira como as filosofias helenísticas vão se organizar. Porque é o Aristóteles, o primeiro filósofo a pensar de forma mais direta, mais clara, mais explícita, as questões éticas no mundo grego, que vão ser espalhadas por todo o mundo helénico, no início pelo Império Macedônio, depois por todo o mundo helenístico que nós iremos conhecer. Beleza? Então, uma vez explicada a metáfora da árvore, a gente precisa caminhar pro seguinte. Como eu começo o pensamento ético dos históricos? O pensamento ético dos históricos começa da seguinte maneira. Começa pela oikeiosis. O que é a oikeiosis? É a apropriação de si. Só que essa apropriação de si, ela é bem filosófica. Vem comigo, já... Bom, não vou falar aqui, né? Porque é público, mas já vem comigo aí nessa viagem psicotrópica, filosófica. Beleza? Porque o que é a apropriação de si? Apropriação de si nada mais é do que uma capacidade que todos os seres humanos, e isso é antropologia, que todos os seres humanos têm de se relacionar consigo mesmo e com o mundo. A visão que você tem de você e da sua personalidade é definida não só pela forma como você se vê na frente de um espelho existencial, digamos assim, mas também pela forma como você se vê em relação ao mundo. Todo ser humano tem esses dois polos de definição da sua personalidade. Isso é importantíssimo pra gente, os históricos sabem disso. Olha, a visão que você vai ter de si, a visão, a forma como você vai se compreender no mundo, porque só se resta, você se basta, nesse mundo que não tem mais a polis, nesse mundo que não tem mais a política, que não tem mais a cidadania, que não tem mais as obrigações, né, que todo cidadão grego tinha, porque agora você está no império. Beleza? Então, você deve se bastar. E se você se basta, qual a imagem que o ser humano, que o indivíduo é capaz de ter de si mesmo? Essa imagem é definida pelo seu lugar no mundo e pela forma como você se vê. Isso pra nós já suscita uma primeira reflexão, um conceito que eu gosto bastante, na verdade ele não está nos livros, né, e tudo mais, mas eu gosto de brincar com eles, é uma miopia existencial. Os históricos, eles já começam alertando a gente sobre isso. É possível que os seres humanos sejam miopes existencialmente. O que é ser miope existencialmente? Ele pode se ver maior do que o que ele é ou menor do que o que ele é. Nunca na correta medida do que de fato o indivíduo é. Nunca de acordo com as suas qualidades e com os seus defeitos, né, sabendo exatamente aquilo dali. Tem o ser humano que só vê os seus defeitos e tem o ser humano que só vê as suas qualidades. E isso é uma coisa que os históricos não gostam. Então, há uma visão simplista de vida para os históricos, pois o homem, para eles, busca o que o beneficiam. Nunca vi alguém que vai viver para o seu próprio malefício. que, ah, vou buscar o meu pior. Eu estou vivendo para sofrer, intencionalmente. Pode ser que você sofra, mas intencionalmente. Eu vou ali e vou fazer isso para sofrer. É quase um masoquismo existencial, né? Isso é problemático. Para os históricos não existe um ser humano que haja dessa forma. Então, nesse sentido, o bem, eles chamam do que é benéfico ao homem. E o mal, o que é prejudicial. Beleza? A visão para os históricos é muito simplista. Mal é tudo que prejudica o homem e bem é tudo que beneficia o homem. Poxa, mas aí tem aquela história de que nem tudo que é mal, né? Ou nem tudo que, num primeiro momento, nos faz sofrer é o que, de fato, vai ser mal para a gente. Calma. A gente vai chegar aí. Os históricos vão definindo o conjunto, o conteúdo da sua filosofia para que a gente consiga, mais ou menos, ter uma noção. E aí, por isso, o homem, segundo os históricos, vivem segundo a sua natureza. Porque viver segundo a sua natureza é viver de acordo com a proposta aristotélica. É viver de acordo com a natureza racional que o homem tem. Beleza? Então, os históricos, eles caem na ética. Como é que eles caem na ética? De acordo com o que a raiz dessa árvore é capaz de proporcionar. E qual é a raiz da árvore? A física. Então, tem a oqueiosis, que isso é muito importante porque a maneira como o homem vive ela é a expressão da maneira como o homem se vê a si próprio e ao mundo, perdão, da redundância, mas é para a gente entender. Beleza? Isso é fundamental para nós. E aí, então, a física será o primeiro passo que os históricos vão dar na direção da construção ética que é importante para eles. A física para os históricos é a mesma física para o Aristóteles. É a física que compreende o cosmos. A física aristotélica, como eu já falei aqui na nossa aula é dada segundo a missão de Aristóteles que é perceber no universo as expressões das leis que o regem. Beleza? As expressões dessas leis são importantíssimas porque uma vez entendida a lei, eu sei como o universo funciona. Se eu entendo que eu largo, se eu largar alguma coisa aqui ela vai cair, eu compreendo que é a lei da gravidade. Eu já estou entendendo como o universo funciona. Os históricos dizem o seguinte O homem, ele é um microcosmo no macrocosmo. Olha que bonito. A todo o universo. Olha aí ao teu redor agora, olha pela tua janela olha, tenta trazer a memória quando você estava em alto mar aquele passeio de barco, quando você viajou de avião ou para quem é pavunense, como eu quando você ali cruzou o dilúvio na pavuna ou se você aí, de certa forma, é meritiense, como na Pô quando você mergulhou naquele buraco em São João de Meriti e quase chegou na próstata terrestre, no manto da Terra, no núcleo da Terra você está entrando em contato com tudo que o universo é capaz de te proporcionar. Beleza? E você está vendo assim, caraca, olha a quantidade de coisas que o universo tem e olha o meu tamanho frente a esse universo. Então uma lei, um princípio que é fundamental para os estoicos é esse o homem é o microcosmos no macrocosmo o que significa dizer que eu sou a gota d'água no oceano eu sou o grão de areia da praia estou parafraseando aí o nosso querido Renato Russo e tudo mais mas é exatamente isso o homem, ele é uma finitude, ele é muito pequeno frente a tudo que o universo representa olha em maremoto, olha em terremoto olha um vulcão em erupção, galera aí, o vulcão de Nova Iguaçu o Tiago e a Isa são nossos professores de geografia adoram falar disso, perguntem para eles sobre o vulcão de Nova Iguaçu olhem os vulcões, olhem as grandes ondas olhem a imincidão daquilo que a natureza é capaz de mostrar para a gente olhem o deserto, olhem tudo isso, olhem o Everest, cara olhou isso? Percebeu? Então, os estoicos estão falando quando a gente se choca com isso tudo nós percebemos o quão pequeno nós somos isso para eles, eles não abrem mão então, para que sua ética para que a ética dos estoicos nos conduza à felicidade é necessário estar em harmonia com a natureza a nossa visão de mundo deve ser pautada dessa forma entendendo que nós somos o microcosmo no macrocosmo beleza, já dei a resposta da forma como o homem se vê no mundo para os estoicos e como o homem vê a si mesmo? bom, o homem vê a si mesmo dentro de alguns princípios uma coisa que é importante é que essa ordem para os estoicos é fundamental primeiro, o homem deve se ver no mundo se viu no mundo? viu que você é muito pequeno? viu que você é finito? diante de algo que é extremamente infinito olhem o nosso tempo olhem as grandes maravilhas do mundo há quanto tempo elas existem olhem as pirâmides do Egito beleza? então o homem ele vai dizer o seguinte o homem estoico ele vai dizer que nós, seres humanos devemos nos resignar com os acontecimentos que nos alcançam o que é a resignação? a resignação é aceitar nós devemos aceitar isso daí nós devemos de certa forma baixar a cabeça com relação aos acontecimentos que nos alcançam porque vejam bem a quem eu posso culpar pelo acontecimento de um terremoto? a quem eu posso culpar por um tornado? por um maremoto? quem? em quem eu posso colocar a culpa? não seria isso fruto das leis que regem o universo? bom, fica claro para a gente que sim a única coisa que nós podemos fazer é prever e nos prevenir para as consequências dessas coisas mas impedir que elas aconteçam quando o ser humano será capaz de impedir a erupção de um vulcão? é impossível então ele está falando o fato de coisas que nós não controlamos nos alcançarem não significa que essas coisas sejam irracionais não significa que essas coisas sejam fora da nossa capacidade de alcance da razão essas coisas são racionais nós precisamos é conhecer essas leis e aceitar porque nós não conseguimos fazer frente a essas leis que nos alcançam nós devemos aceitar então a aceitação do curso natural da natureza digamos assim perdão mais uma vez a redundância do curso natural do lugar onde nós estamos inseridos deve ser aceitada só que olha só Guzmão se eu tenho que aceitar significa que eu não vou agir? pelo contrário significa que você vai agir o fato de existir uma série de coisas que são capazes de te alcançar e que você não tem nada para fazer diante disso não significa que você não deve agir tem sim uma ação pautada para o homem nós devemos agir com os nossos preceitos éticos se vai acontecer alguma coisa que é muito ruim nós devemos sim buscar salvar a quem amamos por exemplo nós devemos sim tentar em alguma medida salvar os bens que nos custou muito caro a sua conquista aquilo que nós jalamos muito para conseguir valorizar aquilo que é a nossa vida que pautou a nossa vida até aquele momento nós devemos ter a ação os nossos preceitos éticos devem estar presentes e o melhor de tudo fazer o que julgamos mas também devemos aceitar a consequência dos nossos atos e o curso inevitável dos acontecimentos os históricos eles citam um exemplo que é o exemplo do amigo se afogando você está vendo um amigo se afogando e você tenta salvá-lo bom é óbvio que isso é ético salvar a quem ama é uma atitude totalmente ética porque quando você tenta salvar quem ama significa que você está colocando a sua própria vida em risco para salvar aquele que é objeto do seu amor olha que bonito isso é ético isso está submetido a razão você pensa para fazer tem até a beleza o romantismo das mães aí o vídeo está indo segunda-feira para o ar eu imagino e ontem domingo foi dia das mães e as mães são aqueles seres que nem pensam muito na hora de se sacrificar pelos seus filhos mas isso é tão intrínseco ao instinto materno que a gente acaba até chamando de instinto mas olha só é um preceito ético sacrificar a vida por quem se ama é um preceito ético só que os históricos estão falando o seguinte olha só ainda que você busque o sacrifício por quem você ama é possível é possível e aí olha que maneiro que você não salve quem você ama qual é Guzmão? isso é maneiro? não é que é maneiro não salvar a quem ama mas é que ainda assim mostra que nós somos impotentes perante uma série de coisas que nos alcançam e essa impotência deve ser aceita nós devemos levá-la em consideração gente isso é muito importante para a gente beleza? Guzmão está fazendo sessão de coaching? não estou explicando a filosofia dos históricos isso é importantíssimo para a gente então eles estão falando você tentou salvar um amigo que estava se afogando e ele morreu afogado? ok você fez o que estava ao seu alcance você foi ético ainda assim é o universo dizendo para você que há determinadas razões que você não alcança você não alcança talvez você não seja físico para entender as leis que regem a hidrodinâmica por exemplo para entender qual é a melhor forma você não fez curso de bombeiro para saber como é que você salva uma pessoa que está se afogando você simplesmente pensou que era ético salvar aquela pessoa e foi se esforçar e não deu agora significa dizer que o que aconteceu foi obra do acaso de forma alguma não tem nada de acaso nisso o destino não é cego ele é pautado pela razão ele não é arbitrário antes ele reflete a racionalidade várias racionalidades que compõem o real por trás ali daquele acontecimento tem várias racionalidades várias racionalidades nós vivemos agora completamos no dia 1º de maio a morte de um dos grandes ídolos brasileiros o Ayrton Senna e todo brasileiro que eu converso eu tinha um ano 94 ano que ele morreu eu nasci em 93 estou entregando minha idade e quando o Ayrton Senna morreu todos meus pais meus irmãos e tudo mais as pessoas que são mais velhas falam foi Deus que o levou utilizam essa metáfora essa forma de linguagem para explicar que não tinha outra explicação não tinha uma explicação para sua morte para um ser humano que era muito bom mas no final das contas se a gente adota uma filosofia estoica a gente vai perceber o seguinte não, tem racionalidade sim tem racionalidade porque outros dois pilotos antes da corrida sofreram um acidente na mesma curva que o Senna bateu e que causou a sua morte olha aí a racionalidade por trás se investigarmos nós vamos ver que esse destino não é cego ele pelo contrário ele era extremamente real e isso é importante para a gente então uma vez construídas as questões diante da física aristotélica nós chegamos aos homens e suas ações as ações dos homens devem existir os preceitos éticos serão suficientes para fazer o homem caminhar na direção das ações que ele julgar é necessário contudo a felicidade para os estoicos está onde? é a pergunta que nos suscita agora que vem à nossa mente agora onde está a felicidade para os estoicos? isso é importantíssimo para a gente onde está? uma vez que a gente aceita a gente deve ser obrigado a aceitar aquilo que não controlamos como ser feliz assim? a felicidade para os estoicos estará num princípio ético chamado ataraxia a ataraxia será fundamental cara e o que é a ataraxia? a ataraxia designa ausência de perturbação significa dizer que quanto maior a minha capacidade de não sofrer aquilo que o mundo me impõe maior será a minha capacidade de ser feliz maior será a minha possibilidade de estar em contato com a felicidade com a eudaimonia e a ataraxia ela é regida por um tripé que tripé é esse? autocontrole austeridade e contenção autocontrole não saia do seu rumo não perca o controle das coisas que você faz e do porquê você faz austeridade saiba abdicar de determinadas coisas que lhe parecem essencial mas no final das contas não são são imposições do mundo e que não são fundamentais para você viver saiba ser um indivíduo áustero relembra que hoje em dia se discute muito na política austeridade fiscal ou seja quando o estado deve cortar gastos então a austeridade é essa abdicação de coisas a austeridade o indivíduo deve ser áustero deve saber o que de fato é fundamental para que ele viva e o que não é e a contenção seja um indivíduo contido seja um indivíduo que de certa forma saiba o momento de se portar de se expor de se expressar isso é fundamental porque os indivíduos que se relacionam com o mundo de forma muito aberta se relacionam com o mundo esperando do mundo tudo que há de melhor e acreditando em falsas promessas esses indivíduos eles têm grande capacidade de se encontrarem com a desilusão e com a tristeza tudo bem? então para os estoicos ao contrário do que Aristóteles acreditava que o homem era um animal político para os estoicos o homem é um animal comunitário o homem vive junto mas ele consegue ser feliz sem a política ele consegue ser feliz por suas próprias pernas e o caminho para essa felicidade é através da taraxia porque a taraxia nos leva a uma visão de mundo a uma cosmovisão que nos diz que a vida é efêmera a vida é instável e a vida é frustrante os estoicos nos perguntam quando foi e quem foi que prometeu para vocês uma vida recheada de prazeres quem foi que prometeu uma vida recheada de felicidade e quem foi que disse que o mundo promete tudo que é de bom e de melhor para os homens onde está escrito isso quem foi que prometeu sob quais condições com quais garantias está claro estão dizendo os estoicos que a vida é frustrante que a vida é efêmera ah Guzmão não concordo muito não tudo bem olha para a segunda guerra mundial olha aí século XIX nunca nós conquistamos tantas coisas pela ciência pelas nossas próprias pernas e qual foi o destino disso tudo que nós conquistamos duas grandes guerras o ser humano no centro do mundo acreditando que o seu umbigo a sua satisfação é tudo aquilo que deve reger a forma como o mundo se organiza olha aí para e pensa beleza isso é importantíssimo para a gente pensar para a gente botar a nossa cabeça para funcionar beleza então olha só a intenção dos estoicos também não é te fazer ser melancólico ah vive de forma meu Deus então deu tudo errado não não é isso a intenção dos estoicos não é te fazer ser melancólico pelo contrário a intenção dos estoicos é não te fazer iludido com falsas promessas que existam na vida a polis de certa forma foi para os estoicos essa falsa promessa nunca nos prometeram o oposto não deveríamos ter acreditado no oposto não podemos acreditar em falsas promessas quantas vezes normalizamos a ideia de que se tivermos dinheiro nós seremos felizes quantas vezes nós normalizamos a ideia de que os nossos seguidores no Instagram e no Twitter são todos nossos amigos são ilusões que o nosso mundo cria não estou falando que quem nos segue não possa ser o nosso amigo e que o dinheiro não possa ser um meio para algo que nos faça feliz não estou falando isso eu estou falando na crença cega nessas coisas e os estoicos eles são totalmente claros em relação a isso então a vida próxima da natureza a vida diante desse macrocosmo está distante das ilusões que nós possamos acreditar e que pode ser de alguma maneira de alguma maneira o caminho para as nossas frustrações o caminho para as nossas ansiedades o caminho para tudo aquilo que de certa forma vai nos fazer acreditar que a felicidade está ao alcance que o mundo nos oferece felicidade e que é só a gente ir lá e a vida vai ser perfeita a vida vai ser linda não, não é isso não é isso a felicidade ela tem uma forma de ser alcançada e o que deve reger esse princípio ético que vai fazer o homem cada vez mais se encontrar com a felicidade é a ataraxia é a ausência de perturbação quanto mais real for sua visão sobre o mundo maior será sua capacidade de entender que do mundo não se espera muitas promessas do mundo não se espera tantas coisas boas que do mundo se espera na verdade mais desilusões mais tristezas do que de fato felicidade é óbvio que a gente pode encontrar no mundo coisas boas mas estejam preparados porque os estoques estão falando olha a possibilidade de desilusão a possibilidade de desapontamento é mil vezes maior do que a possibilidade de felicidade segundo o que o mundo é capaz de nos oferecer então a okiosis nos convida a nos relacionarmos com o mundo dessa forma e a entendermos que o nosso princípio ético a forma que eu relaciono comigo mesmo deve ser pautada pela ataraxia então eu vou agir eu vou fazer o que é certo sabendo que ainda assim as coisas podem dar errado ainda assim as coisas podem não acontecer da forma como eu planejei escutem o conselho de uma pessoa que chegou a passar para a engenharia de produção e decidiu fazer história eu fui assim e qual é a garantia que você tem de uma decisão como essa dar certo? nenhuma olha as decisões mais difíceis da vida de vocês ou dos pais de vocês enfim qual foi a garantia que você tinha de alguma coisa dar certo? mas você foi pautado pela ataraxia você fazia o que de certa forma você pensou para fazer princípio ético e sabia que se as coisas dessem errado você estava preparado para a parada dar errado mas que ainda assim você se esforçaria para as coisas dar certo e aí é quando você é surpreendido porque quando a coisa dá certo dá certo de uma fonte que você esperava dar errado e aí é que é o segredo os históricos são pautados dessa maneira tudo bem? caracterizem então a filosofia dos históricos o queiosis e a ataraxia caminhem dessa forma estão dizendo os históricos é o conselho deles para a gente é óbvio que não dá para aplicar tudo que os históricos falam no nosso tempo mas são conselhos que são legais e os históricos aparecem no teu vestibular pessoal essa foi a nossa aula de hoje espero que vocês tenham curtido deixe um comentário aqui embaixo curte e compartilha que nem os nossos amigos youtubers que falam das diversas partes do Brasil dessa moralzinha para a gente beleza? valeu? beijos e abraços estamos juntos espero que essa aula tenha sido maneira para vocês qualquer coisa dá o feedback deixa aqui no instagram do fator arroba sistema fator no twitter me menciona lá pô aula do gusmão caraca e tal que não sei o que se você tiver alguma coisa uma crítica também a fazer bem vindo tá? e meu arroba também arroba mateu g gusmão né? é fácil de achar meu twitter meu instagram tamo junto estou totalmente à disposição valeu? forte abraço pessoal tchau tchau tchau